Senhora da Conceição, minha Maria Rainha, da minha vossa proteção, minha querida madrinha. Ela fez a subumorro pra pagar minha promessa, vou vestir azul e branco pra pagar, eu tenho presta. As casas de Araújo fazem esta louvação, com o povo rendem graças a Virgem da Conceição. A CIDADE NO BRASIL